Seis tentativas de golpe do bolsonarismo. Vamos ver quais foram todas elas. A primeira tentativa de golpe é esta, que nem eu, nem Henrique nos lembravamos mais. 19 de abril de 2020. Começou... Espera aí, deixa eu me ver. É 2020 ou 2019? Não, essa é 2020, Mauro. Foi no auge da pandemia. Eu acho que você deve lembrar, esse dia, inclusive, levantou-se a suspeita de que ele estava contaminado com o Covid. Porque ele ficou tossindo, né? Isso, ele tossia loucamente e ficava tentando botar a mão na frente do rosto. Era meio nítido que ele estava com algum problema respiratório ali. E o cara reunindo esse monte de gente. O sujeito, como disse o Miguel do Rosário, é um terrorista biológico. É isso aí. Então, 19 de abril de 2020, já no segundo ano do seu governo, início do segundo ano do seu governo, Bolsonaro rasgava a fantasia e indicava qual era o seu objetivo. O que essa sequência de iniciativas vai mostrar é que o golpe de Estado foi um projeto do governo Bolsonaro e continua a ser um projeto do bolsonarismo. Então, foi em frente ao Forte Apache, foi muito impactante, muito chocante. Houve uma reação forte das forças democráticas, mas naquele momento a gente não tinha ainda uma frente democrática. Uma boa parte desses liberais da direita tradicional estava composta com o Bolsonaro. Houve uma reação forte do Supremo quando ele foi para a frente do Forte Apache. Foi muito chocante. Forte Apache é o QG do Exército. Depois a gente deixou de tratar como o Forte Apache e passamos a tratar como o QG do Exército. Vejam uma das frases do Bolsonaro. Não queremos negociar nada. Nós queremos é a ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas, acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil em lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. Agora, o povo no poder. É um discurso clássico do fascismo, né, Henrique? Eu ia dizer isso agora, Mauro. Esse discurso remete muito, inclusive, à retórica do Franco na Espanha. La nueva España. Remete demais à ideia fascista de impor à sociedade uma visão única, estreita e encaixotada. E se você não se encaixa nisso, você é um párea, né? Ele precisa lembrar que, independentemente do que ele prega, sendo alguém de cariz conservador ou não, como presidente da República, ele precisava compreender que o presidente representa todos os brasileiros e que o Brasil é uma nação plural. E essa é uma característica, inclusive, das democracias modernas. O discurso do cara é uma coisa mofada, profundamente fascista, né? E tem esse recorte especificamente do franquismo pós-guerra civil, né, na Espanha. Super. Tudo a ver com franquismo, né? Quando eu mencionei mais cedo esse grito franquista, né, viva la muerte, é o grito do bolsonarismo no Brasil, né? Viva a morte, né? Eles gritaram durante toda a pandemia da Covid. Lembra? Eu não sou coveiro. Viva a morte. Viva a morte. Essa foi a primeira tentativa. Ela assustou, assustou muito e assustou uma fatia das classes dominantes que cultivava a mesma ilusão que as classes dominantes alemãs tiveram com Hitler, que era a gente elege o sujeito e depois controla. E ali ficou claro que ele era incontrolável, que ele não seria controlável. Aí, um ano e pouco depois, talvez a tentativa mais explícita de golpe de Estado baseado em mobilização popular, aquele 7 de setembro de 2021, em que Bolsonaro discursou de manhã em São Paulo, depois à tarde em Brasília. Foi muito impactante também e foi antecedida de uma longa preparação aberta, a céu aberto. Foi uma preparação de golpe a céu aberto. Algumas das frases de Bolsonaro no discurso de São Paulo. Foi o discurso mais, evidentemente, golpista dele naquele 7 de setembro. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança. E dizer que aqueles que me tornarem, que me tornar inelegível em Brasília... Ah, e dizer para aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília. É o jeito do Bolsonaro, né? Do clã Bolsonaro, eles têm dificuldade. Só Deus me tira de lá. Dizer aos canalhas que nunca serei preso. Acho que a história, vamos ver. Não vai ser bem assim. Vai ser preso, sim, senhor. Agora, impressionante. A gente olha à luz de tudo o que aconteceu, né, Henrique? Esse discurso dele... A evidência de que ele deveria ter sofrido um processo de impeachment naquele momento, né? É, Mauro, ali foi, como você comentou, o momento mais explícito, né? A primeira vez em que explicitamente ele colocou aí as intenções golpistas dele. No entanto, eu faço um adendo. Aí é uma percepção minha, meramente pessoal. Eu lembro que a época, isso, nós conversamos na redação, o pessoal na fórum. Sabe que foi nesse dia também? Na verdade, no dia seguinte, né? No 8 de setembro. Foi a primeira vez também que eu fiquei com a impressão que, claro, ele era um golpista, mas era um sujeito profundamente covarde e fraco. Pra quem não lembra, isso aí pegou tão mal que no dia seguinte ele foi procurar ajuda do ex-presidente golpista ilegítimo, Michel Temer, pra escrever uma cartinha e pedir desculpa e tal. Aí teve um relato, inclusive, de alguns parlamentares e algumas pessoas da ajudância lá do STF, que ele teria aparecido chorando porque colocaram na alça de mira o Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro poderia ser preso em decorrência dessas ações golpistas, até porque ele não tem foro privilégio, privilegiado não tinha, nem tem. E a partir do dia seguinte ele já começa, não que ele recuasse, né? O Bolsonaro é um sujeito errático e, assim, incorrigível. Mas ali eu percebi que o Bolsonaro era também um tigre de papel, em alguma medida, Mauro, porque já pedi desculpa no dia seguinte e apelar justamente pra figura do presidente Michel Temer, né? Um homem politicamente tão fraco e um presidente golpista tão frágil e sem popularidade nenhuma, diferentemente do Bolsonaro, que consegue ali arregimentar uma legião de seguidores. Foi nesse episódio também que eu percebi que o Bolsonaro era muito mais fraco do que ele gostaria de transparecer pras pessoas, Mauro. Será? Eu não sei se concordo com essa tua opinião, não. Não acho que ali o que aconteceu foi que ele tentou, viu que não ia rolar e aí recuou. Acho que foi muito rápido, não foi, Mauro? No dia seguinte. É, mas é isso, né? Porque o golpe é assim, né? Eu concordo que você pode realmente estar com a razão, mas aqui me parece que ele perdeu o timing, né? Ele foi muito rápido. É, aí o que ele fez, né? Ele tinha tentado o golpe em 2020, tentou em 2021, e aí em 2022 já, aí já depois da derrota, depois da derrota eleitoral, ele volta com a articulação, com as tentativas de golpe. A mais, vamos dizer assim, estruturada delas é um golpe já com arquitetura legal, que é a minuta encontrada, a minuta foi encontrada em janeiro, mas essa articulação é de dezembro, pós derrota nas eleições, encontrada na casa do Anderson Torres, a famosa minuta do golpe, que detalhava, era realmente uma minuta, está aqui, um decreto, artigo 1º, fica decretado com fundamento nos artigos papalapapá, da Constituição Federal, o estado de defesa na sede do TSE em Brasília, com o objetivo de garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial durante 2022, no que pertine a sua conformidade e legalidade, as quais, uma vez descumpridas ou não observadas, representam grave ameaça à ordem pública e paz social. O objetivo dele sempre foi, na estratégia golpista dele, sempre foi a de atacar o TSE e prender o Alexandre de Moraes, como acabou ficando explícito na quarta tentativa de golpe, essas agora descobertas em função da prisão e da quebra do sigilo do celular do Mauro Cid, nesse diálogo entre dois militares. Aqui nós estamos vendo três militares, né? Um tenente, que foi aposentado, foi meio expulso do exército, e virou capitão, Bolsonaro. Outro, esse foi expulso mesmo, o Ailton de Barros, major, expulso do exército por vender fuzis para o tráfico no Rio de Janeiro. e o terceiro, o tenente coronel Mauro Cid, aquele que sonhou um dia ser general, talvez seja expulso das Forças Armadas. O diálogo deles, esse de 15 de dezembro de 2022, então a gente vai ver que em 2022, essas tentativas todas estão ali correndo paralelamente uma delas. Está aqui. Então a primeira coisa é essa, diz o Ailton Barros ao Mauro Cid, esse pronunciamento ou do Freire Gomes ou do Bolsonaro até amanhã à tarde. Freire Gomes, ministro do Exército. É ministro do Exército, comandante do Exército. E também até amanhã à tarde todos os atos, todos os decretos da ordem de operações têm que estar prontos. E como é que tem que ser? Pô, não é tão difícil. O outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e temos a força. O braço forte, a mão amiga, amiga deles, né? Qual é o problema, entendeu? Quem é que está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não, não somos nós. É o discurso, é o Bolsonaro, né? É interessante que é a reprodução do discurso do Bolsonaro. E aí ele diz o seguinte, está aqui o plano. Então nós vamos ficar dentro das quatro linhas até tal ponto, linha, mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Lançar é uma, é um jargão dos paraquedistas, né? Você tem que se lançar, você tem que se jogar do avião para o salto no momento certo. Vamos dar passagem perdida, ou seja, você perdeu o momento de se lançar, de se jogar, e aí não tem mais como fazer isto. Aí nessa ordem de operações, nos decretos, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo. Veja que o TSE e o Alexandre de Moraes foram o tempo todo o alvo deles. Na casa dele, como ele faz com todo mundo, como se ele fizesse isso com alguém. Aí na segunda, ser lida a portaria ou as portarias, o decreto ou os decretos de garantia da lei e da ordem e botar as forças armadas cujo comandante supremo é o presidente da república para agir. Senão nunca mais nós vamos limpar o nome do glorioso Exército de Caxias. É isso aí. O comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia é o general Carlos Alberto Pimentel, ao qual o Ailton de Barros, que participa também da quinta tentativa de golpe, então derivada dessa quarta, e ela aparece num diálogo entre Ailton de Barros e Elcio Franco. Vamos lembrar quem é Elcio Franco, foi o braço direito do Pazuello, secretário executivo do Ministério da Saúde durante a pandemia, foi também assessor do gabinete civil, ele é que apareceu na CPI com uma caveira, ele usava um pin de uma caveira, viva la muerte, dizem eles. Está aqui, é preciso, diz o Ailton de Barros para ele, e o diálogo dos dois é muito interessante, tanto o diálogo dele quanto o do Cid, era uma articulação, não era um sujeito fazendo proposta, não era uma articulação. É preciso convencer o general Pimentel, mais uma vez, o general Carlos Alberto Pimentel, comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia. É preciso convencer esse alto comando de merda que não quer fazer as coisas, é preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar mil e quinhentos homens, já tinha até o tamanho. Essas Brigadas Especiais de Goiânia, elas são capazes de chegar em questão de minutos em Brasília e são as tropas da elite do Exército Brasileiro, é com elas que eles estavam contando. Finalmente, a sexta tentativa de golpe, a tomada dos três poderes na esplanada dos ministérios, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Estas foram, Henrique, as seis tentativas de golpe de Bolsonaro e do bolsonarismo. Haverá mais? do tremendo do tremendo e do domenico do tremendo Obrigado.